Bom dia, bom dia! Tô aqui com uma cara amassada, já acordadas, com toda a energia, né filha? Hoje tem estreia nos hospitais, a gente tá muito feliz, né amor? Isso, muito feliz, bom dia, gente. Acabamos de levantar, literalmente. Estamos aqui... Ih, gente, não dá pra deixar a criança sozinha, não. A gente tá aqui nesse meio tempo arrumando as coisas, enquanto a rede de apoio não chega. Hoje a Tia Cláudia vai ficar com a Violeta pra gente poder fazer o cortejo, né filha? E é isso, a gente tá muito feliz, estamos muito ansiosos, cheios de energia e cheios de vontade de fazer esse trabalho de novo. Depois de dois anos de pandemia. E agora a gente tem que correr pra fazer um café da manhã, pra poder pegar o carro e pra poder ir pra Morrio! E agora a gente tem que correr pra fazer um café da manhã, pra poder pegar o café da manhã, pra poder pegar o café da manhã, pra poder pegar o café da manhã.